Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, também daquela série de inspirações de Natal que vocês me pediram. Vocês pediram bastante tanto o batemão que eu já trouxe pra vocês, se você não viu ainda, tô deixando no cardzinho aqui em cima, tá? É o vídeo anterior a esse que eu já postei pra vocês e também trouxe o pano de prato decorado, naquele mesmo estilo que eu trouxe pra vocês, nas inspirações pra presente, tá? Então até a composição aqui com a colherzinha de pau, o lacinho, eu trouxe. Ficou muito bonitinho, gente, olha só que charme que ficou pra presente. Então aquele presente rápido pra uma pessoa conhecida aí que você não quer deixar passar em branco, olha só, dá pra presentear a família inteira. Põe num saquinho transparente porque ele mesmo já é uma embalagem de Natal de tão bonito que ficou, tá bom? Uma dica bem legal. Um presente que saiu barato foi R$2,50 o pano de prato, a colher de pau eu paguei R$1,50, então o custo dele ficou muito barato, não deu R$5,00. Então o preço de venda sugerido, de R$10 a R$15,00, dá pra vender tranquilamente e olha, vale a pena, viu? Mas se você chegou agora no canal, o prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos, você está no canal do Família Di. Aqui sou eu, o Paulo, as crianças, é todo mundo gravando muito tutorial pra você reproduzir na tua casa. Então chegou agora, já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se pra fazer parte dessa grande família. E não esquece de, ó, deixar teu like, tá? Cada vez que você deixa um like pra gente, você compartilha, você nos ajuda a divulgar o nosso vídeo e fazer com que esse vídeo chegue a casa de novas famílias, que ajude muito mais pessoas. Afinal, muita gente utiliza nossos vídeos pra, ó, ganhar aquela graninha que tá faltando pra tanta gente, não é verdade? Então, se esse vídeo você sabe que pode ajudar alguém, compartilha com ele também, combinado? Esse aqui é o nosso Instagram, a gente mostra todo o make-off por lá e tem surpresa chegando que vai sair diretamente por lá, tá? É um presente pra vocês, só que vai ser liberado lá no Instagram, então tem que seguir o Instagram. Acompanha por lá pra poder ficar sabendo de tudo. Esse pano de prato é muito fácil, eu vou deixar todas as medidas dela certinha aqui na descrição do vídeo. Além do vídeo que aparece já a descrição do tamanho das peças que eu cortei, além de eu falar também o tamanho das peças, também fica aqui na descrição, tá bom? Então, pra você não se perder, tá fácil. Tem na descrição, vai aparecer no vídeo, eu falo também, então pra você não se perder. Faça devagarzinho junto com vocês, daquele jeito que vocês gostam. Esse tecido maravilhoso que eu usei foi da 104 Tecidos. Gente, olha que estampa linda, linda, linda de ursinhos. Olha que estampa maravilhosa. É lá da 104 Tecidos. E quem é esse aqui do Família Di? Sim, tem cupom de desconto. O nosso cupom de desconto é o Família Di, desse jeitinho que tá aparecendo aqui embaixo. É só finalizar tua compra e colocar o cupom de desconto nosso pra você receber 10% de desconto, tá bom? Entrega em todo o Brasil e os tecidos de Natal que eles já receberam são incríveis. Se você tá investindo em artigos de Natal pra poder vender, olha, aproveita. Aproveita e recebe no conforto da tua casa, combinado? Mas chega, eu já tô falando demais. Bora então ver como é que eu fiz esse pano de prato decorado que ficou muito good, good. Olha só, ficou muito bonitinho e vai ser um presente que vai fazer toda a diferença. Porque tá muito mimosinho e eu tenho certeza que quem receber vai valorizar. E a tua clientela também vai amar, vai encomendar vários com vocês. Isso eu posso garantir, tá? Investe nisso que, ó, vai dar dinheirinho. Bora então pra máquina? Bora lá. Então vamos lá, pra estrutural a gente vai precisar de um pano de prato. Tô com um pano de prato comum aqui. Paguei R$2,50 nesse pano de prato. Vamos precisar pro barrado um tecido estampado. Esse tecido maravilhoso lá da 104 tecidos Natalino com ursinhos que tá a coisa mais fofa, gente. Olha esse tecido que coisa linda. Esse tecido ele mede 44 por 18, tá? 44 por 18. Vamos precisar também de uma tira do próprio tecido que eu fiz de viés, medindo 3 centímetros por 44 de comprimento. Vou utilizar um passafita decorado aqui com uma fitinha laranja, mais ou menos, que vai combinar com o nosso tecido. Uma colher de pau pra gente fazer o nosso embrulho, porque sim, hoje eu vou fazer ele até com o embrulho. E um laço vermelho pra gente acabar o nosso embrulho, tá bom? Bem simples, nenhum desafio pra fazer. Realmente você vai conseguir fazer esse pano de prato decorado e vender muito. Bora lá então? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer o acabamento da parte de cima do nosso pano. Como que eu vou fazer? Pelo lado do avesso do nosso pano de prato. Tô aqui, olha, do lado do avesso. Eu vou posicionar a nossa tira. Lado direito da nossa tira pro lado direito, pro lado do avesso. Então eu vou ficar com o avesso da nossa tira, com o avesso do pano de prato. Vou botar aqui na beiradinha. E vou passar uma costurinha reta aqui na beirada. Aqui as pontinhas eu vou virar. E vou fazer só um acabamentozinho assim, olha. E vou passar uma costura reta aqui. Depois a gente vai virar pra cá e virar pro lado certo. Fazer a beiradinha aqui e costurar de novo. Tá bom? A gente vai fazer isso junto lá na máquina. Então, vamos lá. Ó, então costurei lá, virei aqui. Vou fazer uma dobrinha no tecido. Ó, então costurei lá, virei ele pra cima, tá? Posicionei. Agora é passarinho. Puta, que pariu, velho. É passarinho de noite. Passarinho. Então, costurei lá, virei ele pra cima. Vou fazer uma dobra aqui, olha. E depois eu viro de novo. Tá? Fazendo um barradinho, olha. E vou passar uma costurinha bem aqui na beirada, olha. Vamos pra máquina, então, que essa costura eu vou fazer junto com vocês. Feito isso, a parte de cima do nosso barradinho vai fazer junto com vocês. O nosso pano de prato decorado já tá feita. Que é esse barradinho aqui, pra poder dar realmente um acabamento, a parte de cima dele. E agora a gente vai pra parte do barrado. Vamos lá, então. Avesso do meu pano de prato, virado pra cima. Com o avesso do meu tecido estampado, também virado pra cima. Então, eu vou ter avesso com avesso. Muita atenção nessa hora, pra estampa do seu tecido estar virado pro lado correto, tá? Você vê que aqui ela tá de ponta cabeça pra mim. Por quê? Porque quando eu costurar, então, vamos lá. Vou passar uma costura reta aqui. E depois eu vou desvirar o meu barrado pra cá. E vou desvirar de novo pra frente. E quando eu desvirar, essa estampa vai ter que tá no sentido correto. Então, presta atenção nisso, pra quando você costurar, você não deixar o seu tecido de ponta cabeça. E ter que refazer toda a costura de novo. Só toma esse cuidado. Sempre prende, vira pro lado certo, pra verificar se você colocou ele certinho. Então, nós vamos centralizar o nosso barrado aqui. Vai sobrar mais ou menos um centímetro de cada lado. Vou prender aqui no meio pra me facilitar. Quando chegar aqui na ponta, eu vou dobrar, então, aquela sobrinha. Pra costurar ela já dobrada, pra facilitar a hora do acabamento. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Paulo, dá um tiro no cara do churros! Então, ó, gente, passei a costura aqui na parte de baixo. Dobrei as beiradinhas aqui que eu falei pra vocês. E passei uma costura reta aqui embaixo. Mais ou menos meio centímetro. E agora, nós vamos virar esse barrado pro lado da frente do nosso pano de prato. E ajeitar bem as costuras. Se você quiser passar ferro nessa hora, pode passar que vai auxiliar o seu trabalho, tá bom? Ó, então aqui eu passei ele a ferro pra facilitar. Que daí já fica marcadinho aqui a parte de baixo. E ele tá solto aqui, tá vendo? Passei a ferro também, dobrando a beiradinha aqui. Então, agora é só a gente centralizar ele certinho aqui e prender. Pra gente poder passar a costura na lateral. Fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui na parte de cima que tá solta, tá vendo? Eu vou fazer um acabamento aqui virando um centímetro pro lado de dentro. Você já pode fazer essa dobra direto no ferro, que ela fica mais fácil. Eu vou querer um outro acabamento aqui pra dar mais destaque ainda no nosso barrado. Então, eu vou usar um passa-fita, tá vendo que bonito? Você pode usar uma lezezinha, qualquer coisa que você colocar aqui, uma cianinha, já vai dar um destaque no seu pano, um capri. Então, eu vou pegar aqui a beiradinha e vou virar pro lado de dentro, pra fazer o acabamento. Dobrei aqui, ó, tá? Eu só dobrei ele pro lado de dentro e vou encaixar por baixo do meu tecido aqui que eu dobrei. Posiciono ele aqui e prendo de novo. E agora, é só ir posicionando ele aqui e prendendo aonde nós vamos passar a costura. E no final, eu faço a mesma coisa. Eu solto aqui, veja onde tá dando, faço a dobrinha. Encaixo pela parte de trás aqui do meu tecido. Pra poder fazer o acabamento. E agora, eu vou passar uma costura nessa parte daqui da lateral, na parte de baixo e nessa outra parte da lateral. E na parte de cima, eu vou passar duas costuras. Uma abaixo da minha fita de cetim e outra acima da minha fita de cetim. Mas essa costura que eu vou fazer aqui, eu já vou fazer com a linha branca, tá? Que eu quero que ela fique mais delicadinha nessa parte de cima. Com a vermelha, eu vou fazer só o contorno dela. Vamos pra máquina? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou dobrar essa parte pra cá. Essa parte pra cá. Olha que bonito! Vamos colocar a nossa colherzinha de pau aqui. E agora é só nós fazermos o nosso laço. Ó, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa fita. Eu passei ela aqui bem centralizada, tá vendo? Vou dar um lacinho aqui pra que a nossa colher de pau fique bem presa no centro do nosso presente, tá? Posiciono onde eu quero ela aqui. Aí é só passar a fita pra trás. E depois pra frente de novo. E a nossa fita vai segurar a nossa colher bem no centro, tá? E aí é só a gente dar um belo de um laço aqui no meio. Eu sou péssima pra laço. Eu admito que os meus laços não ficam bonitos. Pra dar laço, assim, eu sou uma negação. Mas tá lá. Tá com uma beiradinha pra ficar pontudinho. A outra também. Olha o escudidinho aqui. E tá lá o nosso presente. Olha que fofinho. Um pano de prato decorado. Então é isso, gente. Tá finalizado. Olha aqui que bonitinho que ficou o nosso embrulho, né? Faltou só um saquinho transparente aqui. Que eu não tinha pra colocar em volta. Mas você vai nessas casas de embalagens. Tem saquinho de todos os tamanhos. Acha um saquinho que serve ele assim dobradinho. Vai ficar lindo. Pode oferecer no trabalho. Pode oferecer pra amigos. Pode anunciar no WhatsApp, no Facebook. Tu vai vender muito agora no final do ano. Investe nisso que vale a pena. Preço sugerido de venda. De 10 a 15 reais. Você vende tranquilamente, minha amiga. E é muito fácil. Você consegue fazer vários durante o dia. Vários, vários, vários. Sério mesmo. Compensa. Investe nisso. Que eu tô falando que é certeiro, tá bom? Não esquece de nos seguir aqui pelo Instagram. Pra guardar a surpresa que nós vamos soltar pra vocês. Que em breve eu já tô soltando. Só tô ajeitando as últimas pecinhas aqui. Pra conseguir soltar a surpresa pra vocês. E nossa live, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Ao vivo. Pra gente conversar. Pra gente ter aquele tete-a-tete. Essa quinta-feira, já tem. Tá bom? Espero vocês lá vão ouvir. Vou deixando então pra vocês o meu beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto